Música Fala galera do canal aqui, fala aqui com a League of Games trazendo mais um vídeo E o vídeo de hoje galera trazendo aqui esse jogo aqui né Que é feito por, outra vez aí por Neutronize aí né Esse desenvolvedor aqui né, que tá na tela e tal Que é chamado Okai Dungeon, galera Mano, ó o Lex ali galera né Esse jogo aqui galera, é o jogo de Dungeon né Estilo assim de festival japonês e tal Que tá mostrando a história né Até que a legenda também é em inglês né É, porque o cara também é americano né É, o cara é em inglês né, se eu falar isso né É, mostra a história aqui né, que tá com o que aconteceu com o indo no jogo né Que tal né galera, me vi tudo né Só pra ver como tá funcionando mesmo né Aí tinha mais pra cima um bocado de bichos e tal Né É, isso aqui é a história né galera, do jogo né O nome do jogo é o Kai Dungeon né O jogo é de tipo, de estilo de Dungeon É, pô merda, desliga Festival japonês, então apertar aqui Start né Tal né, tal né É, vou começar, tô começando aqui agora né galera, tal né Começar o jogozinho aqui E aqui tá falando que está em um village né Ah, o teste controle aqui é bem simples né, não sei como aqui Aqui ó, a move assim ó galera É tipo Tipo, é tipo aquele joguinho de tipo Deixa eu ver galera É De, que mesmo, de quebra-cabeças né, esse aqui lá né galera Ah, aperta aqui pra empurrar, agora entendi galera Quando você empurra ali mata o inimigo, tá vendo, agora que entendi A gente tem que, a gente pertence pra, pra quebrar galera, tal né É, aqui ó, vem com o menu aqui né, pra ver Ah tá, o mapa né galera, entendi galera É, aqui, não tem uma saída né, tal Deixa eu ver aqui galera Ah, falou, boa sorte Mano, até o próprio, o próprio, é, o personagem dá até boa sorte pra você As moedinhas ali ó galera, tô vendo Ali ó, tô vendo ali Ah, as moedinhas vai embora mano Ah, foi embora Eu vou, mas aqui desse aqui né galera Né É, vamos lá Aqui tem uma fasezinha aqui né galera, começando aqui Vamos lá A gente tem que, porra aqui mano Porque bem difícil de jogar um pouquinho Até a música do jogo né galera Também não dá pra ver né, do, ouvir né, ouvi né, quer dizer né Ah, mata uns bichos aqui Tem que pegar logo as moedinhas logo mano Ah, também segura assim que ele anda Agora entendi, não precisa trocar não Deixa eu ver aqui Ah tá, pode quebrar os vasos também, não sabia É, só que é bem difícil de jogar Vou galera, um pouquinho né Vou quebrar esses vasos aqui né, pegar as moedinhas Né galera e tal né Ah, ela até pareceu o Alex né galera e tal Né, o personagem principal né Do, né, na verdade o personagem principal é ele mesmo né galera Esse bicho né, só que parece o Alex né Porque o Alex né É tipo, é tipo que É tipo, que é o primeiro jogo que ele fez né galera Se vocês não conhecem esse jogo né Super Kart 2 Né, é um jogo de plataforma né galera Nem vou falar muito dele né, tal Né Eu já, já falou disso também Eu mostrei outro jogo também né Que é chamado Né, Mask Breeds né Sei lá, um jogo lá né Que é de, que é mesmo É um jogo de Zé Friante lá né Esse aqui lá e tal Né, que eu sei ficar sobrevivendo né Esse aqui lá não pode bater nada né Né galera A gente tem que matar esses bichos aqui mano Deixa eu ver aqui Deixa ele ir pra lá Agora que eu empurrar Eita mano, que é isso aqui galera Sabe irmão Não Vou tomar dano Oxi mano Pareceu tipo um Um bicho ali Pegar esses negócios aqui mano Ela tá aqui Isso, matamos aqui Boa Olha só Agora não precisa ficar apertando não galera Você queria ficar apertando É só que esse controle aqui Não Tipo gostei muitozinha ainda Mas É o jogo é bom galera Só que o controle não Gostei muitozinha Ah já tá mostrando um mapazinha ali galera Deixa eu ver se essa caixa aqui Da moeda Deixa eu ver aqui Ah não quebra a caixa não Vamos lá Pera aí, pera aí, pera aí Não tem nada aqui Não Pera aí Isso aqui é um teto né Nem barril não Pensei que era Até tuxi Você quer uma parede Nada a ver mano Maluquice Vamos ver aqui na próxima fase Até que a próxima fase É bem fácil né Vai bater aqui Boa Se é Se neutraliza aí Comentar aí mano Só vou dizer assim Né Na verdade Ele comentou Num vídeo lá né Tal né O vídeo eu confio lá No novo jogo Criado por Nitroniza Né Aquele jogo de Aquele jogo que é do gato Né E tal Né Que você controle Você controla o gato Né E tal Tem que tentar sobreviver Ah mano Que poxa Esse bicho Esse aqui mano Sai véi Calma 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 Ele vai atrás mano Sai véi Calma Calma Pera aí Pera aí Que bicho chato Galera Não 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 Pera aí Pera aí Pera aí E tá na mira Tá na mira Ah não empurra ele não Ele só fica indo atrás de mim Não mata ele não Porque ele fica voando né Agora que eu entendi 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 Não empurra uma caixa Assim aqui Tem nada aqui Ah vou me sair mesmo Deixa eu ver Que tem uma coisa aqui Que tem nada Ah tem duas passagens Ó essa passagens aqui É o chefão galera Eu tô vendo ali Aquele Ah logo sabia né Se for o vermelho Eu acho que é chefão galera É Olha tem uma Tem uma lojinha aqui mano É Falou aqui Bem vindo a minha 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 loja É Esse aqui lá Pega algum item Eu sei que precisa Deixa eu ver aqui É Aumenta a chance De explanar Os blocos Não É Que mesmo Lorde Gás Se eu sei que gás É folha Tipo isso né É o gás Blocks Né Deixa eu ver aqui Deixa eu ver outro aqui É É Pega mais uma vida E 200 E 200 Coin Collect Não É o preço 200 coin Collect É Aqui 20 de De sorte Deixa eu quebrei Que vocês esborram Aqui Ah Tem até o velhinho ali Galera Uma galinhazinha Mano É A loja mano É tipo Igual Que ele jogo Referência Tipo Igual Só que Night Né Tal Que tem Uma loja Tipo isso né É Tipo isso Dizendo Não tô falando Que é igual Não É Vamos ver aqui Deixa eu ver A chance De disponar O Lorde Grays Oxi Pode até Passar aqui Mano Deixa eu Dar Com essa Aqui Não Eu comprei Galera Peguei Eu comprei Aqui Mano Sei lá Não tem De nada Aqui Sei lá Galera Não tem De nada É Eu pegar Esse aqui Mesmo O Médio É Vamos lá Vamos ver Aqui Até aquele Velhinho Ali Galera Vamos ver Aquele Velhinho Né Tendo As Galinhas Ali Vamos ver Que ele É Fago Aqui Esse Velhinho É Nini Up Stack Brox Do Gêne É Não sei Que Acho Que Ela está Sei que Sei que Estar É Estrela Né É Tu Gente Of Brox Né Acho Que Pega A moeda Né Sei lá O que Tá Dizendo Né É Não Tendo Muito Assim Em inglês Né Tal Tá Claro Vamos Vamos Chefão Logo Sem Enrolação Né Vamos Aqui Mano Mano Seja Barrinho Né Ó Já começou A calar As voadoras Ah Mano Chefão Que pareceu No No Icone Do Jogo Mesmo Galera Vamos Lá Vamos Tentar Matar Chefão Aqui Galera Né Se quiser Que eu Traga Aí Né Episódio Desse Jogo Né Comente Nesse Comentário Né Tal Aí Eu posso Fazer Desse Jogo Não Não Sai Daqui Bostas Calma 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 Ah Galera Onde você Vai Pega Vai 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 Logo Vai Logo Não Galera Eita Não Não Isso Boa Boa Agora Entendi Deixa De pular Pra cá Não Não Pera 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 Galera Aí Tô Fazendo É Burrice Aí Só Pula Tem Que Se Ráp Não Galera Não Véi Pô Mano Bicho Só Fica Indo Que Sai 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 Não Vou Morrer Galera Calma Calma Isso Fica Vai Vai Isso Boa Galera Boa 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 Deixa De pular Pra cá Ah Mano Agora Como que Eu vou Pular O Barril Agora O Barril Que O O Vaso Né Ah De Quebrar Deixa Deixa Ele Parar Aqui Ó Que Bom Que Ah Medes Deixa De pular Pra cá Não Deixa De pular Pra cá Aqui Aqui Isso Agora Volta Aqui E Isso Matamos Galera Boa Matou O primeiro Chefão Aqui No jogo Que O Kai Dungeon Né Mano Esse jogo Aqui É Tipo Parecendo A referência Só que Knight Né Tal Você mata Os bichos E que Lá Né Galera Nossa Mano Ah O bicho Começa a voar Igual que eu ouvi No No Vídeo Galera Agora Entendi Galera Ah Que ele Vai Entrando Negócio Galera É Essa Próxima Fase Aqui Eu não Vou Fazer Né Galera Só Pra Mostrar O Jogo Mesmo Né Tal Né Então É Isso Galera O É O Jogo De Dungeon Né Tipo Parecido Aquele Tipo Uma referência Só que Knight Né Tal Você Pega Os bichos Mata Os bichos É Claro É Tipo Aquele Jogo Zinho Né Tal É Muito Mais É Se Vocês Gostaram Aí Galera Vamos Deixar Eu Espero Se Pera Se 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 Vocês Curtiram Aí Deixem Se 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 Ative Ative Se Até O Próximo Vídeo Fui Galera Fui